Fala rapaziada, beleza? 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 Então me sigam lá que é muito importante E é nóis galera Hoje tivemos dois vídeos aí no canal Tivemos uma família de youtubers E também tivemos um bitter battle Junto com o caso e com o risco que a gente falou Sobre porque a gente ama o resende Então vai lá ver que tá muito legal os vídeos, beleza? Eu conto com vocês lá E também conto com vocês nesse vídeo, beleza? Então é isso aí Fiquem com o vídeo aí Comentem o que vocês acharam Deixem aquele like que ele favorita embaixo Tamo junto Um beijo Um abraço E fui! Bom galera, eu esqueci de falar O tema de hoje, né? O tema de hoje é Cinco coisas que um youtuber faz Antes de gravar Sim, tipo Antes de você apertar até Opa Antes de você apertar o botão de gravar O que que você faz antes? Eu particularmente peguei algumas sugestões Tanto do caso Tanto da galera aí Que me ajudou a fazer meio que o roteiro desse vídeo, né? Então velho, ficou muito legal Se você é youtuber Se você gravar vídeo Se você já gravou algum vídeo Você deve, tipo Se identificar com outras coisas Então se você já fez Você, tipo Grava vídeo Que você que é youtuber Comenta aí O que você já fez aí Gravando, beleza? Então é isso aí, galera Fiquem com o vídeo E é nóis Número 5, galera Bom Sempre quando eu vou começar a gravar Tanto pro meu canal Tanto pro canal De qualquer pessoa Tá ligado? Mano Todo youtuber faz isso Não é possível que, mano Mano Quase todo youtuber faz isso Tá ligado? Tipo Você tá assim Vamos gravar Vamos Aí o cara fala assim Vamos lá 3, 2 Aí o cara Pera, pera, pera O cara dá tipo Essa Engasgada assim Digamos Essa roncada Com a garganta Pra a garganta ficar mais limpa E ela não Coisar durante o vídeo Tá ligado? Pra ela não fechar Durante o vídeo Então você faz assim Aí você vai lá E grava Tá ligado? Então é Eu acho que todo youtuber Já fez Ou faz isso Eu particularmente Sempre faço isso Antes de gravar Qualquer Qual Até engasguei Qualquer vídeo Bom galera Número 4 Eu geralmente Sempre testo os áudios Tanto o meu Tanto do participante No meu caso Hoje é só eu Então eu testei Antes de gravar Mas mano Eu sempre Testo e falo assim Tipo Eu tô gravando com o caso Por exemplo Vai ter até um trechinho Depois Do vídeo que a gente gravou De ontem No agar Sempre falo assim Você vai lá Abre o Fraps Abre o Action Abre o Deck Story Que são ótimos programas Pra gravar gameplays Tanto no Minecraft Tanto no gameplay Eu no meu caso Eu recomendo você gravar Com o Fraps Vídeo single player Tipo igual agora Tô gravando com o Fraps Esse vídeo aqui Ou com o Action Single player também é bom Pra gravar Mas eu gosto de gravar Com o Action Vídeo com gente Com a galera Tá ligado? Porque lá fica com Duas tracks de áudio Track Pra quem não sabe São duas linhas de áudio Na sua edição Galera Que você pode Tipo assim Tanto aumentar A voz do participante Quanto abaixar Sua voz Aumentar sua voz Tá ligado? Então é muito bom O Action Pra gravar em multiplayer Mas eu geralmente Sempre testo o microfone Antes de começar a gravar Porque mano Gravar com o microfone Mutado Ninguém merece Tá ligado? Então velho É uma dica Pra vocês youtubers aí Que tão começando também Sempre testem os áudios De vocês Seu participante Seu tá mais alto Mais baixo Tá ligado? Porque isso é muito importante Pro vídeo Beleza? Então sempre testem os áudios Caso Fala alguma coisa Olá Número 3 galera É uma coisa que velho Eu acho que todo mundo Eu particularmente faço Tá ligado? Tipo Eu fiz agora Eu fiz agora Fui começar a gravar Eu fiz agora Geralmente Sempre que você vai começar A fazer Você faz assim Você põe o NF Eu Eu Coloco o NF F5 Fala assim 3 2 1 E Gravando Eu Fá Geralmente Todo youtuber Que faz Faz isso Tá ligado? O Resende Faz O Caso Faz O Luiz Faz Todo mundo Faz Tipo assim Pra mano Não sei Todo mundo Faz 3 2 1 E Não sei É uma mania Eu acho É uma mania Velho Não sei Eu particularmente Sempre faço Sei lá Eu gosto 3 2 1 Não Mas quando é multiplayer Que você tem que avisar o cara que você tá gravando Tá ligado? Falar assim Vai 3 2 1 E Gravando Fá E você começa o vídeo Mano Eu acho que Eu acho que quase todo mundo faz isso Não sei Não sei Comenta aí se você já fez isso Número 2 galera Isso é uma coisa que eu acho que é só eu que faço Não sei Não O Resende também faz isso Mas é mano Sempre quando eu vou começar a gravar Tipo assim Eu vou gravar um vídeo Por exemplo Eu sempre tenho que ouvir uma música antes Velho Não importa qual Mas eu sempre tenho que ouvir uma música antes de gravar Galera Você pergunta Wolf Por que você ouve uma música antes de gravar? Bom galera Mano Tipo sei lá A música parece que você fica mais animado no vídeo Tá ligado? Sei lá Eu acho muito legal você começar o vídeo Tipo assim Você ouve uma música Agora eu vou gravar Agora eu tô na empolga Tá ligado? Para dar uma empolgação na hora de gravar Mas sei lá Eu sempre faço isso E sei lá Se você tipo Você faz um vídeo meio desanimado Meio mais ou menos Tá ligado? Ou você fica meio desanimado É Ouve uma música Mano Ouve uma musicona Tá ligado? Se solta aqui velho É muito mais legal O vídeo fica muito mais interessante Tá ligado? Então Eu recomendo Eu Wolf Recomendo vocês ouvirem uma música Antes de gravarem o vídeo Beleza? Que mano É muito bom Bom Você pergunta Wolf Qual música você tava ouvindo Antes de gravar esse vídeo? Bom Eu estava ouvindo a música Olha bem Do Player Taos Um beijo Um abraço aí pro Taos Um grande amigo meu Velho Muito fera Eu sou fã e amigo do Taos Então o cara é muito fera Mas essa música Mano Ela Eu me identifico muito com ela Então mano Todo dia Pelo menos em um vídeo do dia Eu ouço essa música Antes de gravar Sabia galera? Então É nóis galera E número 1 pessoal Que velho Isso daqui É uma coisa Que você sempre tem que fazer Antes de gravar Com o senhor Rezende Evil Você pergunta O que Wolf? Mano Antes de gravar Com o Rezende Você sempre tem que Mijar Sim Mijar Fazer xixi Urinar Tirar água do joelho Não sei Como que você chama Mãe na sua cidade Mas mano Sempre faça xixi Antes de gravar Tipo agora Eu não fiz Mas eu sempre faço Eu não fiz Porque eu sou teimoso Não vou gravar Antes de mijar Velho Eu sempre mijo Antes de gravar Qualquer vídeo Eu não sei porquê Velho Eu não sei Porquê Caramba Eu faço isso Mas mano É todo mundo Tá ligado? Você vai começar A gravar um vídeo Pra gente Beating Battle Não mano Pera aí Vou dar aquela mijada Só rapidão Tá ligado? Todo mundo faz isso Mano É muito engraçado Tipo O caso que me deu Essa ideia Pior que é verdade Toda vez que você vai gravar Com alguém No banheiro Rapidão É muito estranho Mas sei lá É a vida É a vida Eu por exemplo Estou com muita vontade De ir no banheiro Devia ter ido Antes de começar o vídeo Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Beleza? Se vocês ainda não sabem Deixem aquele like Aquele favorito aí embaixo Que é muito Mas muito Hoje pro vídeo E para o canal Beleza? Já tivemos dois vídeos No canal Esse daqui é o terceiro Vamos ter um quarto Às sete e meia Então estejam aqui no canal Às sete e meia da noite Beleza? Pra ser o primeiro A comentar E ser o primeiro like Beleza? Então eu conto com vocês Nesse vídeo aí E nos vídeos de hoje Então confira aí Ficaram muito legais Beleza? E é isso aí galera Então eu conto com o like Com o favor de vocês aí embaixo Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me sigam lá Que também é muito importante Se você tiver alguma ideia De cinco coisas Sei lá Cinco coisas que sua mãe Falei no Minecraft Sei lá Cinco coisas que Sei lá Qualquer coisa Deixem nos comentários Que mano A ideia de vocês É muito legal Vocês são muito criativos Muitos mesmo Então eu conto com vocês Aí embaixo Beleza? E é nóis galera Será que a gente consegue Passar da mesa De sete mil likes? Será? 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 Porque a galera fala Por que o... Mano Porque é muito complicado Tipo assim Quando você vai gravar Um modpack Tipo família dos Youtubers Você não precisa fazer Um roteiro Tá ligado? Só precisa saber O que você vai fazer No episódio Isso daqui não Isso daqui eu tenho Que fazer um roteiro Antes Tipo Nossa Mano Eu demoro duas horas Duas horas e pouco Só pra gravar esse vídeo Tá ligado? Depois tem que agitar É uma complicação Então Eu conto com vocês Aí embaixo Galera Beleza? Com o like Porque isso também Mano Motiva pra caramba A continuar a série Beleza? Então é nóis Galera Beleza? Então confira Nos vídeos de hoje Vamos lá no canal Conferir E é nóis Galera Então comenta Se vocês acharam Um beijo pra vocês Uma ótima tarde 7h30 aqui no canal Tamo junto Um beijo Um abraço E fui Tchau 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 Tchau